Olha pra esse inferno entrar no teu cu, Iri! Vai! Ei, ei, meu Deus! Salve não se enjure, miserável! Ela tá bêbada, mãe! Vai, 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 vai! Obrigada, Jesus! Eu paguei meu copo! Vai toda tremendo! Vai deixar aí de novo? Vai? Não! Vai, vai, deixa! Tá bom, não quero mais, não! Não quero o quê? Não quero! A tremereira passou? Passou? Passou, foi a cachaça! Passou a cachaça do peixe! Olha o tamanho de um buraco! A fome! A fome! Não, não, vai beber esse buraco! Nunca mais! Sobe o copo! Sobe!